BOMBAS Só que tu não entende nada Se quiser continuar Essa milha é bem barata Melhor dar espaço pra ela Pro guia potência Tá com a Itaca 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 Resado Vai e Sobe Bomba 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 É Vai e Sobe Bomba Bomba Lomba Bom Foi Юto éstock Tão caricando para espreite É tudo que eu sempre quis Luta livre, tá contente O urbano tá tipo bomb e as mina vou comprar nada Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar